Abra Cadabra, o grande mágico Pita Muito bem pessoal, estou aqui para fazer uma grande mágica Sim, salabim, algodão doce pra mim Nossa, a minha cartola deve estar desregulada Professor Pirajá em Aja Fralda Quero fazer xixi Ah não, essa máquina maluca agora pegou a mania de fazer xixi no meio da mãe Música 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 Música